Música Bola na torre, oferecimento, tudo aqui tem, quer vender ou comprar? Tudo aqui tem ponto com ponto BR Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave Biscoitos Trigolino, biscoito é Trigolino Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você Baisandu vence Pebas e já foca no Interporto pela Copa Verde E o Remo perde pro Bragantino as vésperas de uma decisão Que é muito valorizada, a decisão de vaga para a terceira fase da Copa do Brasil Contra o Internacional Alô amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje Estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Giuseppe Tomaso E queremos a sua participação Utilize o nosso WhatsApp, tá aí na tela 984752441 Queremos você conosco no Bola na Torre de hoje Já já voltamos Chegou a Draft Sound Então aumente o som, chame os amigos e vem curtir a vida Draft Sound, a cerveja para todos os sons Beba com moderação Um sabor do outro mundo O mundo cítrico veio visitar a delícia dos biscoitos Wafer Trigolino E formaram uma combinação irresistível Chegou o Wafer Trigolino Sabor Limão Mais um biscoito irresistivelmente saboroso O azedinho do limão nas quatro generosas camadas de recheio Que vão deixar você nas estrelas Biscoito é Trigolino! Amaral Costa Crescer por você Pra você que ainda não comprou a mochila do gatinho da gatinha Eu tenho uma dica importante aqui da Ana Bolsas Mochilas a partir de 45 reais Isso mesmo E mais, toda a linha da Coca-Cola Da Mulher Maravilha Do Snoop Você parcela em até 6 vezes sem juros Quer mais? Tem desconto de 10, 20, 30, 40 Até 50% Não perde tempo, passa agora mesmo Aqui no Caçanheira tem também Ana Bolsas No Parque Shopping, Boulevard Shopping Em frente ao Pátio Belém Ana Bolsas Não perca tempo Líder, você é líder do líder Marília Mendonça Maiari Maraíza Juntas no show que Belém estava esperando Festa das Patroas Sábado, 17 de março Nonga As rainhas e os sucessos que o Brasil inteiro canta Garanta seu ingresso Lojas É show parque E vou levar Empório da Beleza Castanheira E lupa lupa Pátio Belém Marília Mendonça Maiari Maraíza Festa das Patroas Belém A melhor festa do Brasil 17 de março Nonga Ofrecimento Ui Devaça Parazão em destaque aqui no Bola na Torre Vamos abrir a tela Para conferir os resultados da sexta rodada É isso mesmo Sexta rodada da fase classificatória Castanhal 4, Águia 1 Jogo realizado antes do Carnaval Parauapebas 1, Paissandu 2 Paragominas 2, Independente 2 Bragantino 3, Remo 2 E Cametá 0, São Raimundo 1 Vamos para a classificação Grupo A1 tem o Paissandu em primeiro com 13 13 pontos para o Paissandu Em segundo o Bragantino com 12 Ele tem uma vitória a mais que o Independente Independente está na terceira posição com 12 pontos O Águia é o quarto com 4 E o Cametá na lanterna com 2 pontos No grupo A2 a liderança agora é do São Raimundo com 10 pontos Em segundo o Clube do Remo com 9 Em terceiro o Castanhal com 7 Em quarto o Paragominas com 6 E na lanterna o Parauapebas com 5 pontos Sétima rodada começa na quinta-feira dia 22 Águia e Paragominas vão jogar às 20 horas Provavelmente no Zinho Oliveira liberado Teremos no sábado o jogo atrasado Jogo da quinta rodada Remo e Cametá Sábado dia 24 no Mangueirão às 18h30 Seguindo com a sétima rodada No domingo dia 25 teremos Paissandu e Castanhal na Curuzu às 4h da tarde São Raimundo e Bragantino no Barbalhão Às 17h E na terça-feira para fechar a sétima rodada Remo e Independente no Mangueirão às 20h E às 20h30 em Parauapebas Também na terça dia 27 Parauapebas e Cametá E ontem Ontem à tarde no Rosenão em Parauapebas O Paissandu derrotou o Parauapebas por 2 tentos a 1 Na estreia do técnico Dado Cavalcante Vamos ver os gols da partida Bela inversão de bola do Pedro Carmona O toque de primeira do Moisés E a batida bonita do Cassiano Fazendo 1x0 4 toques Para a equipe do Paissandu Que bela jogada, hein? Belíssima jogada Olha aí A metida no chão O Moisés de primeira E o Cassiano batendo no alto E o Moisés criou uma outra situação Uma outra opção Passando Se o Cassiano toca Como eu costumava fazer Eu tocaria de calcanhar Para o Moisés bater Pegaria de frente a ele, né? Mas aí é aquela coisa do futebol arte, né? E aí o segundo gol do Paissandu O Cassiano encosta para o Moisés O Moisés erra o chute Aí erra o chute E foi o que matou a zaga Foi O Fábio Matos aparece por trás Em condições legais Para tocar Para o fundo do barbante Para fazer 2x0 Para a equipe do Paissandu De novo O Moisés erra o chute E o Fábio aparece Tira do goleiro E faz o segundo gol do Paissandu E já nos acréscimos No último lance do jogo O gol do Gilberto Após cobrança de escanteio O toque de cabeça A bola passa entre as pernas Do Maicon Silva E Gilberto bate Para diminuir Tinha oito jogadores do Paissandu Além do goleiro na área É verdade O gol único do Paraupebas Vitória importante do Paissandu Que agora é o líder geral Do campeonato paraense Com 13 pontos E o Paraupebas Na zona de rebaixamento Neste momento Como é que foi a estreia do dado? A reestreia do dado? O Paissandu foi diferente? De que forma o Paissandu se comportou? Foi Na avaliação Foi justa a vitória? Justa Uma vitória Sem retoques Alguns probleminhas E tal Mas normal Mas o Paissandu Ele controlou o jogo Ele impôs Um ritmo muito forte Desde o início E um ritmo Em cima daquilo Que é a maior qualidade Desse grupo Que o Paissandu tem Que são os recursos técnicos Dos jogadores O jogador como o Carmona Que não vinha Deslanchando Neste jogo De ontem Ele Jogou muito bem Enquanto Teve fôlego Também ajudou Mas o fato é Que o Paissandu Já teve gramados bons Também pela frente E não botou a bola no chão Do jeito como botou Eu acho que o segredo Foi bola no chão E Confiança O time foi pra cima Eu não sei se O Maicon Silva Foi bem Ofensivamente Mas foi mal defensivamente Foi mal defensivamente Mas do outro lado O Matheus Miller Foi bem no jogo Novamente Eu acho que é um jogador Agora ele aparece mais Quando vira ala Quando ele é defensor Ele não é tão forte assim Agora o jogador Pra mim Além do William Que foi muito bem Mas pra mim O principal destaque Foi o Moisés Moisés Ele ontem No meu modo de ver Fez a melhor atuação dele O desembaraço Ele merecia um gol Aquela infelicidade Lá na hora do arremate Do lance do segundo gol Mas talvez se ele Tivesse acertado o chute Também não tivesse A bola não entrasse A gente percebe Os lances todos Pelo lado do Maicon Silva Os lances de maior Elevância da equipe Agora a rigor A rigor né Guerreiro O Pebas teve um grande lance No primeiro tempo Que foi o chute do John Lennon Quase criando uma revolução Na área E depois Agora olha ofensivamente Como apareceu muito O Maicon Silva Exatamente Chegando muito Ele é rápido E o Paissandu Fez o segundo gol Depois do imenso susto Que foi um cruzamento Do Evandro Com o Maninho Não conseguiu tocar Se ele chega Ele faz o gol E aí empataria De maneira injusta Um jogo Que estava sob controle Sob controle E merecidamente O Paissandu ganhando Eu considero este O melhor jogo Do Paissandu Num todo Na temporada Eu acho que foi O melhor jogo Agora eu não caio Naquela também Guerreiro De dizer que foi Eu já ouvi gente falando Dedo do dado Não, não é isso Eu acho que tem Um fator motivacional Da presença dele Mas o time Foi basicamente Um time que já estava aí Só que eu acho Que o time reagiu De outra maneira Com o dado no banco O que eu acho Que tem a ver Com o dado Foi essa bola Rodar mais Rodar mais Valorizar mais Valorizar a posição Uma coisa que Acho que foi até O Jéssico comentou Na rádio Tinha aquele aspecto Da pressão Que o Paissandu Vinha sofrendo Da necessidade De ter que vencer O jogo Contra o Pebas Qualquer outro resultado Que não fosse a vitória Seria desastroso Mas como uma mudança Isso se o Marquinhos Santos Fosse Fosse o técnico Tivesse sido mantido Com o dado Isso abrandou Essa abrandou Até porque Como é o fator estreia Sempre pode acontecer Algum tipo de De problema Tirou a pressão E o Paissandu Tirou a pressão Com a estreia do dado Então o time Mostrou leve Que pode tocar bola Que sabe jogar Arriscando Jogadores partiu Para o drible A gente nunca mais Tinha visto Jogador do Paissandu Arriscando uma jogada De mais efeito O Paissandu Era o time que Tinha que atacar Era o time grande Tinha mais ou menos 2.500 pessoas Mas o Paissandu Não se impôs no jogo Não deixou O Parauperba jogar Ele impôs o ritmo No início do jogo Fez um gol Que a meu ver Foi legal Eu não percebi Nenhuma ação faltosa No gol do Maicon Silva Depois da cobrança Depois da terceira repetição Eu vi um toque Do Perema no zagueiro Mas é um toque Muito sutil A dúvida Não, sim Eu estou dizendo Apenas que houve um toque E que o árbitro Provavelmente Se baseou nisso Agora acho que Não era suficiente Para, digamos Interferir na jogada Eu entendo Que houve um toque E entendo Porque ele marcou Mas talvez Não fosse o caso De anular o gol É esse lance Olha Eu sinceramente É o lance antes Não é a finalização É quando ela passa Não, não É na frente É o lance da frente Quase no primeiro pau Está aí Ali, olha Mas não ouvi nada Não ouvi nada Agora ele apitou em cima Eu sinceramente Procurei, procurei Ele apitou Mas erroneamente É, eu acho que ele se equivocou O que eu quero dizer Na minha opinião, claro Ele viu um toque Isso é sempre Ele apito na boca Agora, olha Faço a ressalva Eu vi esse toque Na terceira ou quarta Repedição Pronto Não, ele se engasgou Tossiu e apitou Sem querer Tem até uma pergunta aqui Do Sérgio Magalhães Nosso parceiro Ele pergunta para você Gesso Deixa eu registrar logo aqui Gesso, não seria mais legítimo A titularidade Da criação bicolor Para o Fábio Matos Visto que o Carmona Está flagrantemente Fora de forma? Olha, eu vinha defendendo essa tese Mas no jogo de ontem O Carmona foi aquele jogador Que eu entendo Que é um jogador útil Ali naquela faixa do campo E no estilo dele Cadenciado Ele não é um jogador De imprimir muita velocidade Se bem que no lance do gol Do primeiro gol Que ele recebeu a bola Que veio de trás Recuperada pela zaga E passou ali na diagonal Para o Moisés Ele deu uma avançadinha Ele correu Agora o Fábio entra E dá uma outra dinâmica Para o Paissadu O time fica mais rápido Bom, eu queria agradecer E falar em Fábio Ao Fábio Helvas A toda a equipe da RBA De Parauapebas Com imagens importantes Dos melhores momentos E inclusive as sonoras Vamos abrir a tela Para acompanhar As sonoras Do Dado Cavalcante E do Léo Goiano No pós-jogo Satisfeito com a vitória Principalmente Como ela aconteceu Nosso equipe Foi bem consistente Tivemos muito equilíbrio Controlamos o jogo Desde o primeiro tempo Para o segundo E acho que o que mais Me deixou feliz Foi o poder de criação A nossa equipe Criou muito Nós tivemos muitas Possibilidades de gol O Bruno fez uma excelente Partida O goleiro do Parauapebas E isso talvez Tenha influenciado Exatamente para o placar Não ser maior É um time forte Fisicamente É um time bem equilibrado Bem treinado pelo Léo E a gente veio para cá Com a adição boa De colocar a bola no chão De sair circulando De não se afobar Mesmo no momento De pressão do adversário Nós conseguimos sair jogando Desde lá de trás Abrindo os espaços E criando as oportunidades Isso para mim deixou muito satisfeito Que foi a ênfase dada Nesses três dias Que tivemos o contato Nós entramos frio no jogo Entramos desatento Querendo muito pouco o jogo E o Paysandu Foi muito superior nesse sentido O segundo tempo nosso Já foi um pouco melhor Tomamos mais uma vez Um gol de falha Do sistema defensivo Nós temos trabalhado muito Temos conversado muito Com o grupo nesse sentido Que a gente não cometa esses erros Infelizmente Nós estamos passando Por esse momento delicado Mas as convicções Seguem as mesmas Nós acreditamos muito no grupo Acreditamos que é possível Sair dessa situação O mais rápido possível E não pode ficar só em conversa Tem que ficar em atitude Vitória boa Para dar mais confiança Para dar mais força Para melhorar Para aumentar três pontos Na tabela E para ir com mais força ainda Para o jogo de terça-feira É, tem o jogo de terça-feira Quando o Dado falou Em poder da criação Me lembrei que numa entrevista Ele disse que ele é fã Do João Nogueira E que a música que ele mais gosta É o poder da criação Talvez por isso ele já Eu já estava até De buscar aqui no Spotify Para a gente sentir Qual era o clima Mas realmente É uma bela música Sem dúvida alguma O Gibi do Sideral Ele está dizendo aqui Manda até perguntar Para você, Ierson Ele considera que O Fábio Matos Ele é titular do País Sandu No lugar do Pedro Carmona Porque o Carmona Mesmo sendo um jogador De qualidade Técnica Ontem jogou bem Mas é jogador Por enquanto Está no segundo tempo Para tentar mudar a cara do jogo Mas ele considera O Fábio Matos O titular do jogo Eu acho que o Fábio É mais rápido É mais ágil E faz o time Ficar mais agressivo Mas ontem Desde cedo Com o Pedro Carmona O País Sandu foi bem Até para não ser injusto também Exatamente Bom, vamos ver O que aconteceu em Paragominas Nós temos também Os gols Do jogo de ontem à noite Paragominas 2 Independente 2 Final do jogo Está vencendo por 2 a 0 O Paragominas Está aí o primeiro gol Marcado pelo Fidelis Bom jogador Fidelis 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 também lembra Aquele lateral direito Do Vasco, né? É Década de 70 É verdade Década de 1970 Está aí o gol do Fidelis Fazendo 1 a 0 Aí tem o gol Do misturado Do Edinaldo Pênalti Jogada do Fidelis Olha ele O Fidelis onde estava Cusca Como diz o Cacir Isso, né? Queria abraçar a dona Madalena A rainha da farofa de chá Que nos acompanhando Farofa de chá Bragantina e bicolor, né? Olha aí o Edinaldo Ih, rapaz Rapaz, está vendo? Só é misturado mesmo O Edinaldo bateu e fez 2 a 0 Você não viu Mas foi gol Aí começou a reação Do Independente, né? Que é o único invicto Do campeonato Pé de ferro, né? Continua em vinte Vou marcado pelo Raigol Vou dar um abraço aqui Para a Patrícia Lima Está curtindo aí O Raigol entrou No segundo tempo Bola na torre também Viu, Guernão? Perfeito Aí o Raigol Que entrou no segundo tempo Diminuiu E nos acréscimos Fez o gol de empate No final do jogo O Cacai entregou o lugar Né? E hoje já acertou Com o Cametá O Cacai sai do Paragomina Num dia E o outro vai para o Cametá Raigol É Raigol mesmo Raigol Nos acréscimos Isso é o último lance do jogo Foi um desespero No final do jogo Por causa disso O Independente Ele tem já É a segunda vez que se salva Foi lá em Santarém O Raigol salvando Bom, já já Você vai ver Mais um talento paraense Que é negociado Já já para você Aqui no Bola na Torre Primeiro recado Do Valmi Rodrigues Preste atenção nesta novidade Quer diversão garantida Para a família Com qualidade 100% digital Ainda por cima Ter controle de quanto vai pagar Então você precisa ter Sky pré-pago A TV da Sky Que você recarrega São 12 parcelas Por apenas 14 reais mensais E você compra a Sky E o equipamento é seu Para sempre Você leva Sky Por apenas 12 Vezes de 14 reais E você faz as recargas De acordo com o seu bolso Pelo período que quiser E com a opção de pacote Que mais combina Com a sua família Tem recargas de programação A partir de 15 dias Você e sua família Vai ver séries Seu filho vai ver desenho O marido vai ver esporte Recarregar é fácil Pode ser pela internet Pelo telefone Ou em qualquer casa lotérica Quer ter controle da sua TV? Ligue Skyline 3014 1515 Está esperando o que? Sky 100% digital Por 12 parcelas De 14 reais Skyline 3014 E depois do sucesso Na Copa São Paulo A desportiva A desportiva paraense Nossa equipe de melhor campanha Na competição Começou a comercializar Os direitos econômicos De alguns jogadores E o Brown Atacante Foi negociado com o Red Bull Brasil Vamos conferir a matéria Brown tem 16 anos Um ano e meio de desportiva Onde foi revelado para o futebol Em janeiro Disputou a Copa São Paulo Chegando às oitavas de final A campanha da SDP E a atuação do atacante Renderam fruto Brown foi vendido Para o Red Bull de São Paulo O atacante não esconde A alegria Era o que eu sempre queria Chegar a abraçar Chegar lá Vai ter saudade Da família E tudo Mas eu estou preparado Chegar lá E agarrar as oportunidades No último sábado Acompanhado do pai Cleiton Silva Brown se despediu Do agora Ex-Clube Cleiton mostra Sua gratidão A desportiva E claro Não esconde A emoção É o primeiro passo Primeiro passo De muita coisa Muita luta Que vem E a gente conversa muito Para que ele esteja preparado Vai ser longa Caminhada longa Mas queremos que Tudo vai dar certo Brown teve os direitos Federativos Negociados Definitivamente 70% do passe Já os direitos Econômicos 30% Continuam com a Sociedade Desportiva Paraense Todos os atletas Vendidos na desportiva Nenhum nosso Foi Vendido 100% Nós deixamos sempre A margem Porque Na realidade Nós sabemos Que a base A primeira venda Não entra dinheiro Esse dinheiro Que está entrando agora É um dinheiro Que praticamente Nós julgamos Que ele vem Substituir os gastos Recentes O nosso projeto É a pós-venda A segunda venda Do Red Bull A terceira Da em diante E o nosso 5% Como direito De clube formador E com a diretoria Fazendo questão De esclarecer O porquê Da preferência Pelo Red Bull Depois de propostas Do Botafogo Flamengo E até Palmeiras Red Bull no Brasil Não tem uma expressão Muito grande Mas o Red Bull É mundial O Red Bull Tem sede Na Áustria Na Alemanha Nos Estados Unidos E no Equador Red Bull Dá todo um projeto Para o garoto desenvolver O garoto Está indo para o Red Bull Ele tem aulas de inglês Além de futebol Ele vai ser preparado Psicologicamente Para dentro De um futuro Muito próximo E para um outro país Parabéns a Desportivo O único clube Formador Da região norte Do Brasil Com certificado Da Confederação Brasileira de Futebol Já já vamos voltar Para falar Do jogo Remo e Bragantino Bragantino e Remo O Tubarão derrotou o Leão No Diogão Já já para você Chegou a Draft Sound Então aumente o som Chame os amigos E vem curtir a vida Draft Sound A cerveja Para todos os sons Beba com moderação Um sabor Do outro mundo O mundo cítrico Veio visitar A delícia Dos biscoitos Wafer Trigolino E formaram Uma combinação Irresistível Chegou O Wafer Trigolino Sabor Limão Mais um biscoito Irresistivelmente Saboroso O Azedinho do Limão Nas quatro generosas Camadas de recheio Que vão deixar você Nas estrelas Biscoito É Trigolino Não existe um roteiro Para saber como o futuro vai ser A gente só sabe Que quer sempre o melhor Mas aí o tempo passa E percebemos Que o que importa mesmo É ser melhor Para o mundo Deixar as coisas Mais leves Mais bonitas O melhor da vida Vem da gente E de quem está perto Sempre dando o melhor Por nós No final A gente percebe Que valeu a pena Crescer Por todos vocês Amaral Costa Crescer Por você Para você que ainda não comprou A mochila do gatinho Da gatinha Eu tenho uma dica importante Aqui da Ana Bolsas Mochilas a partir De 45 reais Isso mesmo E mais Toda a linha da Coca-Cola Da Mulher Maravilha Do Snoop Você parcela em até Seis vezes Sem juros Quer mais? Tem desconto De 10, 20, 30, 40 Até 50% Não perde tempo Passa agora mesmo Aqui no Caçanheira Tem também a Ana Bolsas No Parque Shopping Bulevar Shopping Em frente ao Pátio Belém Ana Bolsas Não perca tempo Líder Você é líder do líder Sexta, dia 16 de março Na Assembleia Paranense Lançamento do DVD Do Hot Classics Venha dançar os redes Dois anos 70, 80 e 90 Com uma mega estrutura De som e iluminação Nos pick-ups Os VJs Cleber Barros E Rodrigo Mudran A apresentação Luciano Manga Na compra de um ingresso Você ganha um DVD Lançamento do DVD Do Hot Classics Sexta, dia 16 de março Na Assembleia Paranense Vendas Lojas Overente Braz e Shopping E na AP Eventos Para sócios da Assembleia Apoio Tijuca E Ótica Britânica No Diogão Com 5 mil pessoas Lotação completa No estádio Uma bela festa Em Bragança O Bragantino derrotou O Remo por 3 a 2 Logo no início do jogo Olha aí O gol marcado Pelo Pedro Henrique 3 minutos Toque Feito ali pelo Kleber Queiroz E o Pedro Henrique Mandou para o fundo Do Barbante As imagens da TV Cultura Aí o gol de empate Do Remo Marcado pelo Adenilson Metida de bola Do Rodriguinho Adenilson Cabeceou Para empatar A partida Um minuto depois Exatamente um minuto depois Já já a gente vai ver Mais um ângulo Do gol Feito pelo Adenilson Olha aí O Alain Calbeck Fez uma festa ali Pela direita Tocou a bola Foi dois marcando Não Ele Deitou e rolou ali Pelo lado direito Aí o cruzamento E o Pecel Chegou chapando a bola Fazendo 2 a 1 Para o Bragantino Até aí Eram 11 gols Do Bragantino E 11 jogadores Marcando diferença E foram 12 E 12 diferentes Aí o pênalti Marcado pelo Dels Muito contestado Meio Mandrake também Embora ele use o braço Eu achei O problema foi na queda Eu acho que ele já Jogou o corpo Ele não deixou o cara levantado Aí o Rodriguinho cobrou E o Paulo Ricardo defendeu Paulo Ricardo é o sobrinho da Pinan Segundo pênalti Perdido pelo Rema Em 4 dias É o Isaac perdeu Contra o Manaus Só não anda treinando direito lá E aí o gol marcado Pelo Kleber Queiroz Outra jogada Desse Alain Calbeck Garoto da base Do Paysandone Metida de bola A deixada do próprio O Alain Na minha opinião Foi o melhor do jogo É Bem nos dois tempos Quando ele saiu O time caiu O time do Bragantino Sentiu a saída dele E aí O gol do Elielto Também A bola não teria entrado A bola não teria entrado O Paulo Ricardo até se ajoelha Que ele puxa a bola Mas eu achei que ele se ajoelhou ali Lamentando mais do que reclamando A bola passa Ele puxa E bota a paradinha de fundo Ele volta muito E depois disso O Elielto não teve uma chance Teve uma chance E chutou fraquinho Não era merecido O Remo não merecia Foi justa a vitória do Bragantino Justa Justa Assim como foi justa No sábado a vitória do Paissandor A vitória do Bragantino Foi justa Porque também Foi muito mais organizado Um time que foi pra cima Um time que é intenso Porque o estilo do Arthur é esse Ele transmite pra equipe Jogadores funcionando muito bem O Alain que a gente citou O Kleber Ali pelo meio E no ataque O Pecel E a ajuda do Pedro Henrique Que chegou o tempo todo Fez gol e também chegava Lateral que era constante Constante O time do Bragantino Em nenhum momento Ele recuou da ideia De ganhar Ele até se posicionou Um pouco atrás Depois de fazer um a zero Aí o Remo Encostou Encostou É verdade Depois ele foi logo Deu o recado Deu e fez o segundo O Remo perdeu o penal E eles no início Segundo tempo Ali 18 minutos Fizeram o terceiro gol Achei apenas que caiu muito Nos minutos finais E parecia desgaste físico Além da saída do Alain Que era um ponto de equilíbrio lá O jogador que retinha a bola É Mas o Remo Girava muito né Muito E sempre sem errar passes É Importante né Um jogo como esse Nervoso Se o time erra passes Propicia que o adversário Chegue rápido Mas eu achei o Remo Sem ataque Na maior parte do jogo É o O Elielton jogou Praticamente sozinho As mudanças feitas né É Mesclar o time Para poupar e tal Ele poupou os jogadores E alegou E pagou o cabo né Que houve um Uma Uma posição dos médicos Sim Quanto a risco de De lesão Agora acho que também há Na cabeça dos técnicos Que Que nos visitam Para alguns É só uma visita né É rápido demais Eles tem uma ideia Do Parazão Que não bate Com a realidade Da rivalidade Existente no Pará Eles entendem Na cabeça do Ney da Mata Ele pode argumentar Com a questão dos médicos Mas acho que fica aquela coisa Não 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 precisa também Se matar Num jogo desse Nós temos Um jogo importantíssimo Contra o Internacional Logo em seguida A lógica Está até do lado dele Mas a realidade Dos nossos clubes Do nosso futebol É outra O torcedor E a gente falava Na Rádio Clube Durante a semana Essa ideia de poupar Ela pode até Dar certo Se o Remo Conseguir um bom resultado Mas se perder Se tivesse até Se perder Vem a cobrança Como diz aqui Fizemos o registro Do Gibi Do Sideral Agora Do Rogério Leal Que diz que o seguinte Quanto tempo O Ney da Mata Vai precisar Para dar padrão De jogo ao Remo Que a gente não viu ainda São oito jogos Já que o time Começou a treinar em dezembro É, mas jogo valendo Oito jogos Cinco pelo campeonato Dois pela Copa Verde E um pela Copa do Brasil Oito jogos Com meio campo diferente E hoje Essa ideia de poupar Ainda teve um problema a mais Ele mexeu na defesa Em três posições E mexeu no gol O gol Ele acaba sendo também Um fator às vezes De estabilidade Um jogador como o Vinícius Que está no time Agora hoje 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 o Internacional Fez o mesmo no Gaúcho Empatou 0 a 0 Mandou só o time reserva Mas eu acho que o time Do Internacional Para jogar em Rio Grande Não joga tão mal Quanto o time reserva Do Neidamata Esse time do Remo Hoje Em determinado momento Do jogo Quando o Delson Errou ao não dar O amarelo O segundo amarelo Para o Martoni Que levaria a expulsão Lógico E era merecido Naquele momento Foi um momento Chave na partida O Remo Poderia ter sofrido Uma goleada Porque o momento Era todo favorável Ao Bragantino Estava 2 a 1 Neste momento Ainda não tinha saído O terceiro gol E o Remo Não tinha Naquele momento Nem força emocional Para segurar A gente percebia Os jogadores muito perdidos O melhor jogador do Remo Foi o Jefferson Recife O jogador que mais lutou Que foi mais consciente Nas chegadas Mas eu não entendi Por que o Neidamata Não colocou o Marcelo Num jogo Com um time Sem troçamento Ele fez uma inversão No primeiro tempo Colocou o Adenilson Para a lateral esquerda E adiantou o Jair Ficou estranhíssimo isso Vamos começar com o Elielton E o Jaime Dois jogadores De baixa estatura Tentando cruzar a bola Na área E o Jaime Lesionou Seguramente não jogará Quarta-feira Contra o Internacional Vamos aproveitar Para ouvir A avaliação A análise do Neidamata Para a gente até Seguir com Os nossos comentários Vamos lá Se você pegar os melhores Momentos aí Você vai ver quantas vezes O adversário foi lá Só que o adversário Foi mais eficiente Do que a gente Eles fizeram os gols Agora nós não empurramos A bola para dentro Eu ficaria preocupado Aqui Como eu fiquei preocupado Contra o Independiente Fiquei muito preocupado Que o time não criou nada O único jogo Que eu fiquei preocupado Foi ali O do jogo Contra o Manaus Eu não fiquei preocupado Porque nós Sabíamos do desgaste Hoje nós perdemos o jogo Mas nós corremos Nós criamos Aí a preocupação Do treinador É essa aí É do time que não cria É um time que foi bem Postado taticamente Buscou a jogada Criou Só que eu acho Está faltando um pouquinho De tranquilidade Para poder empurrar a bola Para dentro Para poder buscar a vitória É ter tranquilidade Eu falo sempre Momento bom Momento ruim Tudo passa Tem que ter tranquilidade Na hora que Que o momento ruim Está acontecendo Já já as coisas voltam E a bola passa a entrar E tomara que seja agora Na quarta-feira Porque é uma vaga Importante para nós Ajustar Para a gente poder Montar um grupo forte Montar para a gente Poder buscar A nossa classificação Diante do adversário Difícil que é o Inter É no campeonato paraense Só lembrando O Remo tem um jogo a menos Como o Cametá E eles vão se enfrentar Neste jogo Que não foi realizado Cametá e para o Apebas Hoje seriam rebaixados Será sábado Este jogo do Remo Contra a equipe do Cametá O São Raimundo Assumiu A liderança do grupo Ao vencer o Cametá Hoje em Cametá Com o gol do Romário O Cametá perdeu um pênalti Inclusive Batido pelo Geórge Situação bem complicada Agora o Cacai Vai tentar arrumar a casa Agora o legal É a recuperação Do São Raimundo também Que andou Claudicando Agora Guerreiro Eu vi o Ney da Mata Falando que não se preocupa Tanto Porque o time criou Só não fez os gols Mas eu acho que Ele devia se preocupar Porque o torcedor Está furioso E um clube de massa Nós vimos o que aconteceu Com o Marquinhos Isso pode resultar Num problema maior Lá no Remo Bom Só abraçando O Ângelo Costa E a Duda Lá na cremação Acompanhando o programa Uma abraçada Doutora Divânia Batalha E o seu Vavá Estão assistindo o programa Lá na Cidade Nova Muito bem Já já vamos falar Da Copa Verde Tem Paissandu E Interporto Na terça E da Copa do Brasil Tem Remo Internacional Na quarta Mas primeiro Tem um recado Do Valmir Rodrigues Preste atenção Nesta novidade Quer diversão garantida Para a família Com qualidade 100% digital Ainda por cima Ter controle De quanto vai pagar Então você precisa Ter Sky pré-pago A TV da Sky Que você recarrega São 12 parcelas Por apenas 14 reais mensais E você compra Sky E o equipamento É seu Para sempre Você leva Sky Por apenas 12 Vezes de 14 reais E você faz as recargas De acordo com o seu bolso Pelo período que quiser E com a opção de pacote Que mais combina Com a sua família Tem recargas de programação A partir de 15 dias Você e sua família Vai ver séries Seu filho vai ver desenho O marido vai ver esporte Recarregar é fácil Pode ser pela internet Pelo telefone Ou em qualquer casa lotérica Quer ter controle Da sua TV? Ligue Skyline 3014-1515 Está esperando o que? Sky 100% digital Por 12 parcelas De 14 reais Skyline 3014-1515 Terça-feira Curuzu 19 e 30 Paysandu Interporto Copa Verde Quem segue adiante? Paysandu É? O empate Acabou sendo um bom resultado E acho que esse ânimo A boa partida de ontem Ela também influi Vai ter influência No jogo de terça Com essa chegada aí Do dado Acho que o Paysandu passa E vencendo o jogo E aí, Tomazão? Estou com o relator É difícil, né, Guilherme? Até pô... Bom, no futebol Tudo pode acontecer Mas pelo aspecto positivo Da vitória Esse novo momento Que vai viver O Paysandu com o dado Está tudo a favor, né? Então... Lembrando que o empate em 0 a 0 Leva a decisão Para os pênaltis E empate com gols Classifica o Interporto Porque na Copa Verde Vale o gol fora de casa Para o critério de desempate O jogo será na Curuzu Olha, o Sandro Lopes Lá de Santarém De Tomazão É isso mesmo Estamos muito felizes Acompanhando o Bola na Torre Aqui em Santarém Felizes com a vitória Do São Raimundo E é isso mesmo São Raimundo Vem mostrando evolução Agora vamos para a quarta-feira 19h30 Mangueirão Reme Internacional Copa do Brasil Jogo único Empate Decisão nos pênaltis Inter na terça E Inter no quarto É, e aí? Jogo dos Inter E aí? Olha, eu... Eu não fico no muro Eu acho muito difícil O Remo passar Eu acho difícil Com base na realidade Na lógica E acho que o torcedor Do Remo também está consciente disso O que o Remo tem mostrado Mostrou contra o Manaus Um time sem alma Sem vibração Sem vibração Aliás, eu não entendesse Que esse jogo Tenha dado tanto cansaço No time do Remo Como o Neida Mata falou O Remo eliminado Na primeira fase Agora, na Copa do Brasil Jogando lá em Itapemiri O Remo foi bem Foi bem Não foi tão bem no jogo Mas ganhou o jogo Ganhou Foi objetivo Foi objetivo, né? Foi bom no resultado Nem tanto no desempenho Mas essa terceira fase Já com... Essa segunda fase Já com o Internacional Que tem um elenco muito forte Que vem aí já Crescendo Poupou o elenco todo aí Poupou Vai ser muito difícil Da Alessandro jogando um bolão E acho que o grande problema, Guerreiro O torcedor do Remo Esse jogo de hoje Ele vai ter influência Quanto à arrecadação Inter vem sem Sem o Danilo Fernandes goleiro Lesionado E sem o William Potkin Só que eu acho que o Marcelo Lomba É mais goleiro Que o Danilo Fernandes É, vem o Lomba E o Nico Lopes Vai ser o substituto Um bom atacante Um bom atacante Fegou no jogo passado Aliás, como... Tomazão Você fica em cima do muro ou não? Não, não, não Agora, Guerreiro Só Em minha defesa Minha defesa Futebol, né? Sim Estou dizendo que a lógica Mas isso não quer dizer Que o Internacional jogou Eu vou com o relator Porque eu disse o seguinte Que o futebol... Só vai com o relator Não, mas é lógico Porque... Tudo pode acontecer Inclusive nada Inclusive nada O Remo se classificar Porque um empate Contra o Internacional É algum absurdo acontecer? Não O problema é nos pênaltes Também que o Remo Não sabe bater pênaltes Pois é Bom, vamos embora Vamos lá para os prêmios Atenção Primeiro kit trigolino Para... Deixa eu pegar o meu aqui Renata da Marambaia Com celular terminação 9681 Segundo Segundo kit trigolino Para Germano Souza De Valdecans Celular terminação 6421 E o kit do troféu camisa 13 Aí na tela para você Para o... Paulo Sérgio Cadê o kit do troféu camisa 13? Sexta-feira chegou 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 Tá bonito aí Paulo Sérgio da Cremação Celular terminação 7160 Obrigado Tomazão Obrigado Gerson Obrigado a você Que nos acompanhou até agora Uma abençoada semana Para todos nós E até o próximo domingo Com o Bola na Torre Tchau pessoal Bola na Torre Oferecimento Tudo aqui tem Quer vender ou comprar? Tudo aqui tem .com.br Gold Tá bonita Tá gostosa Tá suave Biscoitos Trigolino Biscoito é Trigolino Laboratório Amaral Costa Uma história de carinho com você Chegou a Draft Sound Então aumente o som Chame os amigos E vem curtir a vida Draft Sound A cerveja para todos os sons Beba com moderação Um sabor do outro mundo O mundo cítrico Veio visitar a delícia dos biscoitos Wafer Trigolino E formaram uma combinação Irresistível Chegou o Wafer Trigolino Sabor Limão Mais um biscoito Irresistivelmente saboroso O azedinho do limão Nas quatro generosas camadas De recheio Que vão deixar você Nas estrelas Biscoito é Trigolino Não existe um roteiro Para saber como o futuro vai ser A gente só sabe Que quer sempre o melhor Mas aí o tempo passa E percebemos que o que importa mesmo É ser melhor para o mundo Deixar as coisas mais leves Mais bonitas O melhor da vida Vem da gente E de quem está perto Sempre dando o melhor por nós No final A gente percebe Que valeu a pena Crescer por todos vocês Amaral Costa Crescer por você Quem deu a ideia Do combo com a TV Que você pode ver Quando e onde quiser Fui eu E tem seus filmes E séries favoritos Fui eu E desenhos de esporte também Fui eu Ué Quem foi então Foi você E um monte de gente Que deu a ideia Dos combos Oi Total Com Oi Play Que tem conteúdo da TV Para assistir quando e onde quiser Viu Foi você Oi Oi Toma mais um Nossa mas tá difícil aí hein Tá complicado o negócio Sim querido Acomulação dele Olha só Ele corre pro braço Ele corre pro braço Lavada Ai Nossa